E aí galerinha do canal The Brother, boa tarde pessoal, passando para mostrar os modelos que nós vamos começar a trabalhar na segunda-feira já para desejar também um belíssimo final de semana para a galera inteira aí, beleza? Beijo no coração pessoal, vamos continuar se cuidando hein? Pessoal, ó, nós vamos, vou disponibilizar os PDF já de seis modelos que é os quais nós vamos trabalhar durante a semana vou disponibilizar o PDF agora à noite, para quem quiser já me pedir à noite e já começar a fazer eles no final de semana já pode emendar isso aí pessoal, que aí quando eu começar a semana que vem vocês já estão com o de vocês pronto e me mandem fotos ó, o primeiro que nós vamos começar na segunda-feira é esse modelo aqui esse modelo aqui é um dos que eu mais recebi fotos porque o que intriga o pessoal é que na foto, como o pessoal bate a foto em uma posição dá a impressão que ele fica em pé em uma base fina, fininha entendeu? e na verdade não é pessoal, é só o efeito da foto onde o pessoal coloca porque ele tem a base dele que é o triângulo então onde você colocar ele fica é que para efeito de foto quando ele está assim ó e aí a foto bate aqui assim dá a impressão que ele é uma tem o triângulo aqui mas ele termina numa base fininha né, então já está resolvida aí a mística desse modelo aqui é o que nós vamos começar, beleza pessoal? depois outros modelos que mais recebi foto também esse modelinho aqui ó certo? vamos começar, vou disponibilizar o pdf desses aqui para quem quiser fazer tá? ele, você vai cortar uma parte pentagonal e a qual vai servir de fundo e os triângulos aqui você coloca no tamanho que você você pode aumentar ou pode diminuir o tamanho do seu molde lembrando que eles grandão assim que eu estou fazendo para poder fazer os vídeos ele gasta muito cimento então você faz eles no tamanho que você seja adequado para as plantinhas que você vai usar beleza pessoal? esse é um outro modelo aqui que chega bastante beleza? então esse aqui nós vamos trabalhar e todo esse aqui nós vamos trabalhar agora essa semana beleza? esse aqui é o nosso cilíndrico né também é simples ele é feito no sextavado né um hexagonal de seis partes beleza? simples de fazer nenhum deles é é difícil de fazer beleza pessoal? é tudo vazinho simples fácil e rápido de fazer beleza? temos esse outro aqui ó certo? vocês vão ver que é tudo simples é tudo questão de de raciocínio para vocês montarem essas vazinhas aqui e vocês com as pecinhas geométricas vocês podem montar os modelos que vocês quiserem é só vocês ir medindo o tamanho que você quer cortando triângulo é quadrado e você vai montando e você faz os vazinhos que você quiser ó nós vamos trabalhar aí vamos ver se eu consigo trabalhar pelo menos uns 20 modelos mas vamos fazer aos pouquinhos porque não dá para se trabalhar todo esse aqui é o outro modelinho certo? o modelo que o pessoal faz na internet aí ele não tem essa essa faixa aqui que eu coloquei ó para fechar arredondar certo? ele fica só aqui assim ó mas aí quando você entra com o cimento a base que você tem que nivelar é aqui entendeu? então por isso que eu fechei para a gente poder nivelar até em cima beleza? então vai ser modelo esse aqui ó o petágono aqui de cinco pontas iguais mas você faz com a medida que vocês quiserem beleza? tem esse outro modelinho aqui que eu só cortei e deu uma moldada rápida aqui para poder mostrar para vocês ó ele fica mais ou menos aqui assim a plantinha vai aqui assim mas ele tem um alongamentozinho para a direita aqui ó beleza? é bem legalzinho também achei esse modelinho aqui certo? e tem para a gente finalizar o vídeo da semana esse aqui eu fiz miniatura que é só fazendo teste na montagem do do geométrico mas esse aqui também eu vou fazer ele em tamanho grande aqui ó para ficar fácil da gente trabalhar nos vídeos mas vocês fazem ele do tamanho que vocês quiserem beleza pessoal? então eu vou estar entrando com esse né? depois eu vou entrando com esse e aí nós vamos mais entrar tentar entrar com dois para finalizar e depois vamos entrar com mais dois para a gente ver se a gente passa a semana com um, dois, três, quatro, cinco seis peças geométricas feitas nessa semana lembrando que eu vou disponibilizar o molde cada vez que eu for fazer então como eu vou trabalhar com seis modelos esses seis modelos eu vou estar disponibilizando ele em PDF hoje quem quiser já essas medidas desses que eu vou estar trabalhando pode pegar comigo à noite e lembrando que ó essa aqui é a medida que eu cortei para aquele ali certo? na montagem dele esse vai ser o molde a qual eu vou fazer o PDF para mandar para vocês só que lembrando que você pode diminuir ou aumentar o valor você tendo o molde na mão o PDF imprimido e cortado você diminui ou aumenta o tamanho do seu vaso aí é a critério seu beleza pessoal? então isso aí vamos chegar aqui no PDF para a gente concluir isso aqui para estarem prontos para vocês à noite beleza? lembrando bom final de semana beijo no coração e fiquem com Deus adiós